Você só pensa em grama Só vai pra cama Visão de ter esse dota Me beija e diz que me ama Eu vou me iludindo neste amanhã Sei que sou pra você Sem importância Te vejo como amor e você Eu sei de tudo, eu sei Não sou criança Mesmo sabendo que é mentira E eu pago tudo pra te ver E apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver E é a mais puta do mundo E eu pago tudo pra te ver E apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver E é a mais puta do mundo Quebra Você pode não valer nada Mas eu vou te dar tudo E se eu vou aqui se lhe zé Que tipo que lhe zé E se eu vou Você só pensa em grama Só vai pra cama Visão de ter esse dota Me beija e diz que me ama Eu vou me iludindo neste amanhã Eu vou me iludindo neste amanhã Sei que sou pra você Sem importância Te vejo como amor e você Eu sei de tudo, eu sei Não sou criança Sabendo que é mentira E eu pago tudo pra te ver E apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver E é a mais puta do mundo E eu pago tudo pra te ver E apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver E é a mais puta do mundo Eu pago tudo pra te ver E apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver E é a mais puta do mundo Eu pago tudo pra te ver E é a menos só por um minuto Foi eu que quis me envolver E é a mais puta do mundo Vamos pra minha manchão Na beira do mundo Vamos E se eu vou aqui se ilusão Você vai adorar na alvinha Que tipo de ilusão Quebra, 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 quebra